Então, Rex Perigoso aqui pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pra vocês, trazendo pra vocês aqui um bom vídeo de qualidade pra vocês E no vídeo de hoje eu vou fazer o seguinte, aproveitando que em 9 de julho desse ano Vai fazer 10 anos que Meu Malvado Favorito foi lançado nos cinemas, né, o primeiro filme da franquia Que tecnicamente foi o filme que abriu a Illuminate, né, essas coisas Eu vou fazer umas especulações sobre o que que eu acho que pode provavelmente acontecer no quarto filme da franquia Sim, Meu Malvado Favorito 4 ainda vai ser lançado nos cinemas em 2021, provavelmente, meu corriente se eu estiver errado E eu vou comentar do que que eu acho que pode acontecer no filme segundo algumas notícias de que eu vi Vamos lá Bom, antes de começar, clique no gostei, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho das notificações E pegue esse vídeo e manda pros seus amiguinhos Então, vamos começar Bom, só queria esclarecer que isso é o que eu acho que pode acontecer Pra vocês não ficarem me enxingando à toa, comentem o que vocês acham que pode acontecer Tá bom? Só isso Bom, eu vou me basear aqui em algumas coisas que eu lembro do final do Meu Malvado Favorito 3 E numa notícia que foi lançada depois que o terceiro filme saiu, tá bom? É isso que eu vou me basear pra achar o que que eu acho que na minha mente é brilhante, o que que pode acontecer Tá bom? Vamos lá Primeiro de tudo, eu acho que no Meu Malvado Favorito 4, talvez o Drew seja o vilão principal do filme Drew é o irmão gêmeo do Drew que tinha sido apresentado no filme anterior No meu Malvado Favorito 3 Eu acredito que ele vai ser o vilão principal porque vocês viram que no final do último filme Ele acabou surrupiando a nave do Drew e fez um D de Drew E falou assim, ah, desculpa irmão, a gente tem que seguir a tradição da família, não é? E ele levou mais alguns minions também Então, primeiro de tudo é isso O Drew vai ser, a primeira especulação é que o Drew vai ser o vilão principal Não entra nada confirmado, só tô especulando Não entendo errado E segundo, segunda coisa que eu queria apontar aqui Pra que esse filme seja melhor que os seus três antecessões As meninas, né? As filhas do Drew, Margot, Edith e Agnes Vão ter que ser as protagonistas da vez Eu acho que elas vão ser os protagonistas Porque eu sempre quis ver ela como no papel principal E eu acho que o Meu Malvado Favorito 4 pode ser uma boa opção pra isso Vai ser uma oportunidade muito boa Delas serem as protagonistas da vez Porém, tem mais uma coisa, terceiro Não sei se muita gente vai se agradar com isso que eu vou dizer agora Mas toma cuidado, mas cuidado com as palavras Olha, toma cuidado com as bocas sujas Terceiro Eu acho que elas vão ser super vilãs Porque em uma coisa A Miranda Cosgrove, que é a que faz a voz da Margot A voz original da Margot A filha mais velha do Drew Ela disse que queria ver as meninas Que o filme explorasse mais do lado vilanesco das três irmãs E eu acho que isso também pode acontecer no Meu Malvado Favorito 4 Agora eu vou dizer como é que a gente precisa de história O Drew vai acabar meio que seduzindo as meninas a trabalhar pra ele A ajudar ele no plano dele Aí vai dar uma treta Elas vão ter que brigar com o Drew e a Lucy Daí elas vão passar a trabalhar pro Drew Durante quase todo o filme E sendo assim, elas vão ajudando no plano dele É isso aqui no finalzinho quando o plano do Drew tá quase dando certo Aí as meninas acabam se arrependendo, se redimindo E em nome do Gru e a Lucy E acabam se voltando contra o Drew Em nome, é claro, dos pais delas Que são o Gru e a Lucy Os pais antigos, tecnicamente Bom Aí sim eu quero que o final seja muito bonito Com eles, com o Gru e a Lucy O Gru e a Lucy e as meninas se abraçando Eu acho que esse filme vai ser um... Tem de tudo pra ser o melhor da franquia Comenta aqui o que vocês acham que pode provavelmente acontecer Eu já vou dizer de novo Isso é só uma especulação Do que eu acho que pode provavelmente acontecer no filme Não sabemos ainda o que vai acontecer Não teve nenhum trailer até o momento Mas de qualquer maneira o filme vai lançar em 2021 De qualquer maneira Tá, então... Mande sugestões aí do que eu posso falar Mais aqui no canal sobre... Sugestões pros próximos vídeos que eu posso fazer Tipo, do qual é melhor Fazer um top 3, top 5, top 10 Fazer... Falar qualquer coisa Vocês também podem fazer... Posso fazer também atendendo os pedidos de vocês, tá bom? Mas enfim, esse foi o vídeo que eu queria fazer hoje De tudo que eu acho que pode provavelmente acontecer Em meu malvado favorito 4 E espero que tenham gostado desse vídeo E Rex Perigoso está se despedindo de vocês Então é isso e até mais Tchau, tchau! Tchau, tchau!